Oi gente, tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo está tudo bem, eu espero com vocês também esteja tudo bem Quero agradecer a todos vocês que estão aí do outro lado assistir meu vídeo Seja bem-vindo no meu canal Antônia na Cozinha, que Deus abençoe a todos vocês Então pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês a minha janta Mas o meu prato especial que eu vou mostrar para vocês, que eu vou fazer músculo com batata Ok? Então gente, sem demora, que as horas já estão passando, vamos lá pessoal Aqui gente, eu vou colocar um pouco de óleo Agora eu vou picar a metade dessa cebola aqui Vou picar aqui já direto na panela mesmo, gente Para ser bem rápida com essa janta Eu vou fritar esta cebola, sabe? Para ela soltar um sabor melhor na carne Ok? Gente, não repara o tamanho da minha panela, que é a única que eu estou tendo no momento Que a minha menor está estragada, gente Então vou usar esta aqui Vou deixar ela fritar Aqui a minha carne já está temperadinha com alho Eu coloquei meu tempero mineiro aqui Coloquei orégano, coloquei um pouco de vinagre Sal com alho Bastante alho E amaciante de carne para ele ficar macio Ok? Gente, olha Ele está... A cebola já fritou E vamos jogar agora Esta carne E vamos dar uma selada nela Depois que ela ficar selada A gente coloca um pouco de água Para cozinhar, ok? Vamos dar uma mistura aqui Estou fazendo, gente Um quilo e duzentos aqui De uma vez Para ficar com o gosto, né? Aí fica para o almoço Meu marido tem que levar a marmita Então já fica aí Agora eu vou deixar ela descansar aqui Fica uma... Dá uma seladinha Assim que ela... Ela dá aquela água E seca Eu já coloco outra Para... Vou mostrar para vocês Só o processo da carne As outras comidas É simples Não vou mostrar Arroz já está secando a água Gente, hoje eu estou fazendo arroz branco Não é aquele arroz parbolizado A carne como é que já está Olha a carne Está vendo? Já está secando essa água A primeira água É a própria água Que solta da carne Ela secar fundo Começar a fritar Eu coloco a outra água Aqui, gente Olha Como é que já está Já secou Está começando a fritar Está vendo? Deu uma selada Ela não vai ficar Aquela carne branca Entendeu? Vou colocar Só esse pouquinho De água O que é que eu vou fazer? Tirar esse tempero Aqui da colher Né? Vou jogar Não precisa de colocar Muita água não, gente Senão ela fica Muita água Vai ficar um pouco cozida E um pouco frita Entenderam? E um tanto Que deu para tampar Mais ou menos Se tu pôs Vai tampar totalmente Não Enquanto ela vai Cozinhar Ela vai secar Um pouquinho da água E na hora que colocar Que ela estiver bem cozida Colocar a batata E acabou Beleza? Vamos ver Tirar a pressão Olha Olha aqui, pessoal Já está bem cozida Que maravilha Está derretendo Com esse pouquinho De caldo Que tem aqui Agora Vamos dar uma misturada Aqui A batata, gente Eu cortei ela Só ao meio Eu cortei só ao meio Porque ela é grande Vou passar Cebola aqui também Daqui cinco minutinhos Pessoal Já está prontinha Essa carne Vou fechar aqui Agora Prontinho, pessoal A minha carne Ficou pronta Saborosa Que eu já provei Olha que delícia A batata Não quebrou E a carne também Não ficou Aquela carne Molinha Então é isso, gente Eu espero que vocês Tenham gostado Dessa carne Com batata Maravilhosa Se você gostou Deixe o seu comentário Faça na casa de vocês Que vocês não vão se arrepender É uma delícia Então é isso Beijo no coração De cada um E você que ainda Não é inscrita No canal Eu convido você Para fazer parte Do meu canal Antônia na Cozinha E me siga No Instagram também Pessoal Que sempre Eu vou postar Algumas coisas Lá também Ok? Beijo, gente Que Deus abençoe A todos vocês Prontinha Minha jantinha Espero que vocês Tenham gostado Grande beijo Fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau